Um paredão chamado André Luiz. O goleiro do Cascavel pegou tudo, fechou o gol de todas as maneiras possíveis e imagináveis, decretando a eliminação do Coritiba do Campeonato Paranaense. Acaba por esbarrar na exibição do goleiro, mas acabamos de consciência tranquila, os meus jogadores deram tudo e quando assim é, podem dormir descansados. Essa não foi a primeira vez que o André Luiz pegou tudo contra o Coxa. Final da Taça Barsímio se cupira em 2019. Pelo Toledo, ele foi decisivo, pegando dois pênaltis e derrotando o Verdão em pleno alto da glória. Quatro anos depois, mais uma vez, André Luiz brilhou no Couto Pereira. Eu acho que por tudo que se envolveu esse jogo, né, depois de um grande jogo lá em Cascavel, a gente saiu com resultado positivo, jogar dentro da casa deles no segundo jogo, precisando segurar o resultado, né, eles vieram para cima a todo momento, nos empurraram para trás, então acredito que sim, por tudo que se envolveu nesse jogo, acredito que seja a melhor partida que eu fiz na minha carreira, sim. Desde o primeiro minuto, o Coritiba pressionou bolas aéreas, rasteiras, de todas as maneiras, só dava André Luiz. E quando passava por ele, tinha a trave. Não posso falar muito, porque é do meu time, né, mas sem condição nenhuma aí, é o jogador do campeonato aí, para mim é um dos melhores goleiros que estão atuando aí. Cara, a gente está muito feliz, né, eu ainda estou meio em êxtase assim, por causa que o que a gente está fazendo é histórico, tirar o Coritiba nas quartas de finais e vamos agora esperar para ver quem a gente pega aí na sede. No segundo tempo, a pressão não parou. Pinho, sozinho, acertou a trave. Na cabeçada com desvio, um milagre. E no chute do Lisieiro com desvio, mais uma defesaça do André Luiz. O cara bateu, houve o desvio e a bola foi no meu contrapéu, foi muito rápido e graças a Deus consegui voltar, fazer a defesa, mas eu acho que fui feliz em todas as defesas que eu pude fazer e pude ajudar a equipe a sair com resultado positivo. Depois de fazer 3x1 no Oeste, o Cascavel segurou 0x0 no Couto. Festa do time da Serpente e aos jogadores do Coritiba, restou o consolo de ter tentado muito. 31 finalizações, 15 na direção do gol. O que eu vou falar para o time, o que vai falar para a gente, que jogo que os caras fizeram, quanto correram, quanto brigaram, quanto batalharam, mas a bola não entrou, faz parte do futebol. Então assim, é um trabalho muito bem feito que tem sido construído. Isso é de paciência, eu entendo o torcedor, vem aqui em casa e tudo mais e a gente não consegue reverter o placar, mas assim, a nossa esperança e aquilo que a gente tem trabalhado é para dar muitas alegrias para ele durante o ano. A torcida não está nada satisfeita com o tal consolo e pressiona pela saída do técnico Antônio Oliveira. Nós temos que perceber que é uma equipa em reconstrução e as pessoas não fiquem iludidas porque não conseguem estar durante 6 ou 7 anos em oscilações de subir e descer, subir e descer, subir e descer e ele está para não cair. Não vamos esperar que o Curitiba este ano ia ser campeão de tudo, portanto, é uma equipa em reconstrução e eu sou um treinador de projetos, eu não sou um treinador de estar aqui 2, 3 meses, portanto, sei o que é que eu estou a fazer. Se deu nos outros onde eu passei, também vai ter que dar aqui, com certeza. Fora do estadual, a partida de amanhã contra o Criciúma pela Copa do Brasil virou uma decisão em todos os aspectos.